Hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra e exatamente aqui estou com o material da nossa Polícia Civil porque o nosso governo criou no ano passado um departamento de proteção a grupos vulneráveis e dentro da política de proteção a grupos vulneráveis nós vamos inaugurar nos próximos dias uma delegacia para apurar os crimes de intolerância contra diversos grupos vulneráveis. E infelizmente nesse dia que nós deveríamos estar celebrando essas políticas públicas nós todos nos deparamos com cenas que nos deixam todos indignados pelo excesso de violência e que levou à morte de um cidadão negro num supermercado aqui na capital gaúcha. Estou aqui com a minha chefe de polícia da Polícia Civil, a Nadine, nosso comandante da Brigada Militar, o coronel Moore porque todas as circunstâncias em que este crime aconteceu estão sendo apuradas para que sejam punidos os responsáveis. Os inquéritos policiais estão sendo levados adiante com muito rigor aqueles que se envolveram detidos e já apresentado também o inquérito por homicídio triplamente qualificado. Toda investigação vai se dar no curso deste processo. A delegada Nadine pode nos dar mais algumas informações. Nós ao longo da noite a Polícia Civil trabalhou, já temos então dois presos, mas duas pessoas ao longo do inquérito policial serão investigadas. foram autuados por homicídio triplamente qualificado, então por asfixia, por impossibilidade de residência da vítima. As imagens são muito chocantes e tudo isso dentro da legalidade. Acho que a Polícia Civil hoje dá uma resposta a essa intolerância que também aconteceu ontem dentro do mercado. E aí, em seguida, logo no dia 10 de dezembro, nós estaremos então inaugurando a primeira delegacia de intolerância, que é justamente um lugar apropriado, específico, para que as pessoas possam buscar informações, não apenas efetuar as denúncias, mas que a gente possa mudar um pouco, governador, essa triste realidade das intolerâncias, da falta de empatia, que muitas vezes acabam gerando, e hoje, o dia da consciência negra, como nós temos que falar sobre isso e as consequências que essa intolerância, que esse racismo, que os crimes raciais causam dentro da sociedade, como o caso de ontem, que é um caso de intolerância. Então, está sendo apurado. Ao meu lado, também, o nosso comandante da Brigada Militar, porque um dos envolvidos neste ato, com cenas de barbaridade, é um policial militar temporário. É importante também colocar qual é o tipo de função e o treinamento que tem um policial militar temporário, comandante. O policial militar temporário, ele tem a função de substituir substituir os policiais militares de carreira, que trabalham na rua, em funções administrativas, de vídeo monitoramento, são funções internas. Então, ele não está no vínculo com o Estado, e deve estar respondendo agora um pá de demissionário, nos próximos dias, e deve ser retirado da corporação e responder civilmente o crime. Então, para deixar claro, este policial militar temporário não é um policial de presença, de policiamento ostensivo nas ruas, de tarefas administrativas. A gente assegura que todo o trabalho, todo o esforço do governo, do Estado do Rio Grande do Sul, é justamente no treinamento adequado aos nossos policiais para atuar nas nossas ruas, para garantir segurança à população. E, lamentavelmente, a gente vê o envolvimento de um policial que tem que cumprir as tarefas administrativas nessas cenas que nos deixam todos indignados. Todo o esforço do Estado na apuração e para que os responsáveis por este crime, enfim, enfrentem a justiça, tendo a sua oportunidade da sua defesa, mas as cenas, elas são incontestes aí de que houve excessos que deverão ser apurados e dada a consequência para este crime. É importante também dizer que a nossa Secretaria de Justiça e Direitos Humanos também vai acompanhar de perto, a partir do comitê, do grupo técnico de violência racial que temos trabalhando na nossa Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, acompanhando com as organizações da sociedade civil também toda a investigação e toda a apuração deste fato lamentável neste dia 20 de novembro. a nossa solidariedade aos familiares e aos amigos da vítima, do João, e a certeza que damos a ele e a todo o povo gaúcho de que a apuração será absolutamente rigorosa para que haja consequência deste ato lamentável.